Agora, bora falar aí de contratações. Ontem, o Vasco anunciou a vinda de uma peça fundamental aí, que vai trabalhar muito próximo do Lisca Doido, que é o Cauã Almeida. Quem é o Cauã Almeida? É o cara que comandava ali, né, os trabalhos, os treinamentos com o Lisca Doido no América Mineiro. Desde o ano passado, o Cauã já vinha trabalhando com o Lisca, ele era o auxiliar técnico do Lisca por lá. É o cara que faz os treinamentos, é o cara que observa, muitas vezes a garotada da base, olha o Lisca, esse cara aqui está pronto, pode trazer para o time profissional. Então, de repente, fala ali, ó, aquele jogador lá está treinando bem, está na reserva, mas, porra, pode ser utilizado aí nos próximos jogos. Então, o Cauã Almeida chega para poder fazer a mesma função que ele fazia do América Mineiro, né, um cara jovem, é um cara inteligente, é um cara muito estudioso. E, cara, seja bem-vindo que possa fazer essa dupla, né, que fez muito sucesso no América Mineiro, ser repetido agora no Vasco. Ele chega já para os treinamentos de hoje, já vai estar aí com o Lisca na partida de quarta-feira, né, lá no Morumbi, e é um cara fundamental. Muita gente acha, ah, não, o Lisca chegou, agora vai resolver. Não, existem profissionais que precisam também estar trabalhando junto com o Lisca para poder repetir, né, todo o sucesso que eles tiveram no América Mineiro, agora no nosso clube de regatas Vasco da Goma. E vai ser uma peça fundamental, como eu falei, nessa observação, principalmente na garotada da base, nos meninos ali do sub-20, do sub-17, nos que já estão no profissional, né, para saber quais já estão prontos para fazer a transição e quais que ainda precisam um pouco mais de tempo, né, de maturidade nos times de base para poder fazer nessa escalada chegando no time profissional do Vasco.